E agora nós vamos fazer um vídeo de reagindo com os vídeos ali na televisão de um dos nossos vídeos antigos, o que você acha? Sim! Sim? Só que eu tenho um negócio pra te mostrar, surpresa! Boa tarde pessoal, você pega e me diz de novo gravando a rua, movimento da rua, mostrando a paisagem Hoje é terça-feira, véspera de feriado, dia 11 de outubro Amanhã é dia 12, Dia das Crianças E olha só o que a empresa deu para os meus filhos Presentes, pipoca, chegando em casa Vamos ver a reação das crianças É, acabei de chegar em casa, tá aqui, ó Dois presentes iguais, né? Duas pipoca Isso daqui, pelos desenhos, é coisas escolares, né? O Davi não... mas ele brinca Ele não estuda ainda, mas ele brinca, né? Aí, ó, coisa pra pintar Lápis de cor Ó, isso aqui é aquele negócio de fazer bolinha Hum, que legal E pra modelar as massinhas Hum, interessante Então, né? Então, esse daqui Já mata uma curiosidade Porque tá nítido, né? Pra saber o que é As pipoca pra eles Mas, esse daqui A gente não vamos abrir Só vamos abrir Quando tiver os dois juntos Davi Tá dormindo aí, ó Como vocês podem ver Olha lá O barulho que tem aí Não acorda E o Daniel Tá na escola Então Só depois que o Daniel chegar Que nós vamos ver A reação dos dois Vamos mostrar pros dois Ao mesmo tempo Pra ver qual que vai ser A reação deles Ao ganhar presentes, né? Infelizmente Eu tô sem coisa de sonho Mas, graças a Deus Deus abençoa E a empresa Nos forneceu aí Os presentes Pra gente Poder estar entregando Pras crianças, né? E eu vou fazer o que agora? Vou Tomar um banho Tirar essa roupa Acabei de chegar de serviço E é isso aí E antes que eu me esqueça Fala, galera Seja bem-vindo a mais um vídeo Pra quem não me conhece Eu sou o Rafael E hoje o vídeo É esse que você está vendo aí É fazendo uma surpresa Pras crianças E Não vou abrir hoje Quer dizer Eu vou abrir hoje Mas não no mesmo vídeo Vou fazer outro vídeo Abrindo o presente Que eles ganharam Da empresa Prontinho Agora já tomei banho Eu troquei de roupa E como vocês viram Agora eu vou tomar um cafezinho Aqui E ainda falta mais de uma hora Pra o Daniel Sair da escola Então eu vou tomar um cafezinho Vou tirar um cochilo ali E esperar ele chegar Pra nós Fazermos a surpresa pra ele O Davi Que ainda está dormindo Mostrando os presentes Que eles ganharam Que a empresa Forneceu Aqui em fora tem um pirulito Aqui Pirulito Mais isso aí Estamos ansiosos Pra ver qual vai ser A reação dos meninos Vai ser Confesso a vocês Que vai ser a primeira vez Que o Daniel está ganhando Presente No dia das crianças Davi É o primeiro dia Das crianças dele Tem um ano Vai fazer dois Então Vamos esperar o Daniel chegar Vamos ver aí A reação dos meninos Só que Só vou mostrar pra ele Se o Davi estiver acordado Que eu quero ver A reação dos dois Ganhando presente Então vamos ver Eu falando com vocês Acabei de colocar café O café vai esfriar E eu não gosto de café frio Eu gosto de café pegando fogo Aí eu vou ter que esquentar No micro-ondas Não fica bom Então o café pra mim Tem que ser feito na hora Mas nem a cena Esquenta no micro-ondas Se tiver frio Então Deixa eu tomar um café aqui Esperar da hora E vamos ver A reação dos meninos A ganhar Os presentes aí Que É pro dia das crianças Ai ai Minha época de criança Era boa Pois é Descansei um pouco aqui Fiquei sentado aqui Depois que eu tomei café Sentado aqui no sofá Esperando dar a hora Né De ir buscar o Daniel Mas acabei ficando em casa Quem fui buscar Fui a mãe dele E agora ele tá aqui Já chegou Já tirou o tênis do pé E tá assistindo os vídeos dele Já chega assistindo os vídeos dele Né E o Davi Acordou também Olha lá o Davi Davi acordou E ele já Sentou ali Que ele quer tomar o que? Olha lá Quer comer pão Quer tomar café E acordou com fome O Daniel também Vai sentar aqui Que ele quer tomar o café Né filho? Quer café com o que? Café com leite com pão com manteiga Café com leite com pão com manteiga Ou você quer cuscuz? Cuscuz Ele gosta de cuscuz Eu não gosto Eu acho que é uma das coisas Que ele gosta Que eu não gosto Ai eu não Não desce Eu já tentei uma vez E não desce Cuscuz Pra mim Não dá certo Né Não dá certo Aqui eu vou Tive água Cuscuz Eu tô enrolando Não dupli Não perceber Porque A mãe dele Já tinha dado Os spoilers Pra ele Um dia desses atrás Aí Que ele ia ganhar Presente Mas eu não quero Deixar nenhuma Suspeita Pra ele não perceber Agora eu vou pegar lá E vou chegar E vamos ver A reação dos dois Ei amigo Oi amigo Oi Oi amigo Você tá tomando café? É Dá um pouco de café Pra mim também Meu Ó amigo Você também Tá comendo pão? Olha aí Esse chá aí Dá um pouco de chá Pra mim Dá Dá um pouco de chá Dá um pedaço De pão aí Meu Eu vou pegar você Me dá 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 um pedaço De pão Menino Vou pegar Aquele outro Ali Eu vou pegar Aquele outro Eu vou pegar Aquele outro Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar ele é muito rápido, eu não consigo, eu cansei agora eu vou sentar ali que eu vou tomar um cafezinho Oi pessoal eu sou, eu não sei se eu sou uma onça, sei lá que eu sou mas eu sou alguém, eu sou um felino eu vou lá saber de que salgadinho que é isso é o Fandangos? comenta aí pessoal, da onde que é esse bicho aí? Fandangos, eu pensava que ele era o... é do salgadinho não tem o... como é o nome dele, é Timão né? do... do... do Sr. Puff lá, que come mel ele não né, ele é diferente, mas eu pensei que era pelo formato do salgadinho Fandangos, olha aí Fandangos sei lá que eu não esqueço pois é Fandangos olha aí, o café da manhã café da tarde né? cuscôs café com leite o que ele não vai comer? eu sou uma onça rapaz, tá vendo que eu sou pintado não? eu sou uma onça, eu... 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 eu não gosto muito disso não eu... eu sou carnívero, eu gosto de carne Daniel que viagem é essa véi? deixa eu descansar um pouquinho aqui enquanto você come, vai vou dormir pronto, o Daniel acabou de tomar café Davi tá ali ainda olha lá o... o tigre aí que o Daniel disse que vai pôr o nome dele sinto aqui ó abraçou os dois ó abraçou o Davi, abraçou o Daniel e tá aqui os dois abraçado ai ai viu esses meus filhos são uma maravilha de uma benção e agora nós vamos fazer um vídeo de reagindo uns vídeos ali na televisão de um dos nossos vídeos antigos o que que você acha? sim sim? né só que eu tenho um negócio pra te mostrar surpresa surpresa é um presente de vocês vai lá pegar pega um de cada mas não abre agora, espera só ganha você ganhou, não abre agora calma aí, calma aí eles sabem sim esse é o seu Davi esse é o seu esse é o seu e esse é do Daniel calma, calma que tem a surpresa nós vamos fazer o vídeo de você abrir no seu presente mas por enquanto esse é o vídeo que eu queria mostrar pra vocês aí a reação ao Davi o Davi se interessou pela pipoca eu quero já abrir nós vamos abrir já em em alguns segundos né? mas aí está entregue presente para os meninos você viu a cara do Davi a cara do Daniel o Daniel já está aqui ó não tira o oi daqui mas enfim esse vídeo fica por aqui espero que vocês tenham gostado não se esqueça de dar o like é nóis tamo junto, valeu e até o próximo vídeo fui! fui! até o próximo vídeo vem aqui quer descobrir? assiste o próximo vídeo e aí 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 e aí